Visual na TV, oferecimento exclusivo. As tendências imóveis e decorações chegam primeiro aqui. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom, a gente está aqui com a Liliane e estamos em um evento de moda com cinema. Você acha que o cinema influencia na moda? Eu acredito que sim, Fran, porque algumas tendências que eram usadas antigamente voltam em relação ao cinema. Então eu acredito que influencia bastante. Quantos filmes já fizeram parte das nossas vidas e que realmente a gente lembra de atrizes maravilhosas com seus modelos, filmes épicos que exclusivamente falam em moda. Então, com certeza, cinema é referência. O que você pensar é nos filmes que se lançam as modas. É de época, todos os lançamentos normalmente você desenvolve depois de algum filme. É um complemento ao outro, né? Porque o cinema, para quem não tem muito acesso a alguns casos, ele te mostra da tendência de moda, etc. Eu acho que tem tudo a ver. Você volta às tendências, consegue ver porque o que a gente usa hoje já foi usado na outra década e assim vai, né? Não só combinam, como a moda muitas vezes acaba sendo ditada pelo cinema. Quando você vem para um desfile de moda como esse, o que você espera ver nas passarelas? Ai, muita coisa bonita, como já comentamos antes, glamour, muito, muito. Porque a gente gosta, a mulher gosta de coisa bonita, né? Então a gente está aqui, nossa cidade tem tudo, né? Como eu já falei uma vez, nossa cidade tem tudo, nós temos tudo na nossa cidade. Não precisamos ir para fora, não. Então aqui tem coisa bonita e é o que nós vamos ver hoje, né? Muita coisa bonita. Acho que é o que todos nós esperamos, é realmente ver o que nós temos de melhor aqui. O que hoje a gente vai, a gente está curioso para saber quais as tendências da nova coleção, né? Eu acho bacana um evento como esse, porque você tem a oportunidade de estar em várias lojas ao mesmo tempo, né? Eu espero isso, encontrar aqui alguma peça, algumas coisas que realmente eu possa encontrar nas lojas e possa adquirir, né? A moda que está sendo usada, as novidades, que estão sendo usadas, as novidades, mas a moda em si. Os lançamentos, as novidades, o que temos no momento de lançamento. Ah, que coisa bonita, né? Porque sempre coisas bonitas. E as tendências, né? Que nem agora, eu estou no inverno, estou com tudo aí. Eu sempre espero, Fran, acho que não é só de desfile, mas de tudo, alguma coisa que me surpreenda. Porque eu acho que o mundo está tão padronizado, as coisas estão tão iguais, né? O mundo ficou, então eu sempre espero alguma coisa que me surpreenda, em desfile mais ainda, né? As novas novidades da moda, as modelos. Na hora de sair de casa, o que vale mais? Conforto ou glamour? Você sempre pensa no glamour, mas um conforto também é bom. Acho que tem que unir os dois. Primeiramente o conforto, depois o glamour, mas acho que andam juntas. Aliado seria os dois, mas eu prefiro o glamour, mesmo que o sapato esteja apertando, eu prefiro o sapato. Claro que você conseguir aliar os dois, o conforto e o glamour, é ótimo. Daí você sai de casa realmente sabendo que você está muito bem. Mas muitas vezes a gente não consegue aliar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o ideal é que a gente consiga aliar o glamour e o conforto. Conforto. Primeiro o conforto. Depois o glamour. Para mim, conforto. Conforto. Eu acho que a gente está na era do conforto. As pessoas estão se voltando mais para dentro de si, mais para o que é essencial. E aí elas priorizam mais o conforto. A gente teve um tempo de priorizar o que era mais o externo, a aparência, mas eu acho que agora o ser humano está voltando para a origem. E eu acho que dá para aliar os dois. Para mim, conforto. Primeiro lugar. Primeiro lugar. O que não pode faltar no seu guarda-roupa? Uma peça preta. Eu acho que é bijuteria. Sapato. É perfeito. Ai, Fran. Acredito que é blazer. Acho que é uma peça curinha. Acho que todo mundo tem. E o que você coloca fica perfeito. Então, vocês que sempre estão junto comigo sabem o que o meu guarda-roupa basicamente é o taerzinho mesmo. É o blazer, é a saia, é a calça. Não tem muita coisa assim diferente disso. Mas a gente tenta dar aquele toque, né, de uma biju diferente ou até uma joia diferente, assim para não ficar tão, no dia a dia, tão igual. No meu guarda-roupa não pode faltar jaqueta de pelica preta. Não é por acaso que eu estou com uma. E camisa branca. Ai, um jeans. Ah, jeans. Essencial. Isso mesmo. E camisa branca. 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 Legenda Adriana Zanotto